Gurizada, o negócio é o seguinte. Pressionada por um ofício do governo federal no final da semana passada e empurrada por alguns clubes, treinadores, uma pressão também de jogadores, a Confederação Brasileira de Futebol, enfim, se posiciona. Em tese. Porque, de fato, neste domingo, a CBF convocou os clubes para uma reunião que acontecerá no dia 27 de maio, segunda-feira. E ali haverá definição se as competições nacionais seguem com a dupla Grenal e o Juventude jogando depois, quando for possível, ou se se interrompem as competições nacionais e se discute um novo calendário para o futebol brasileiro em 2024. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo. Te lembrando que eu estou colocando aqui o QR Code do debate raiz. É uma forma que tu tem para contribuir uma ajuda financeira, dinheiro que será destinado às vítimas da enchente. Este QR Code que eu estou colocando aqui ao lado, tu aponta a câmera do teu celular para ele, a partir daí ele vai te direcionar para um copia e cola de um QR Code, e aí tu vai no teu banco e faz a doação que o teu bolso te permite. Não precisa exagerar. Qualquer doação, a partir de um pila, R$2, R$5 está valendo, porque é a soma de todo mundo colaborando, de todo mundo participando, que vai dar um volume intenso para que a equipe do debate raiz, e esta é a nossa ideia, possa comprar produtos, fogão, cama, geladeira, colchão, e destinar a estas vítimas da enchente para poder reconstruir, começar um processo de reconstrução da vida de cada uma delas. Estou contando com o teu apoio, com a tua colaboração. Não pode participar de forma financeira a outras tantas formas, apostos com desabrigados, precisando da ajuda voluntária. Eu estou contando que tu, de alguma forma, participe. Afinal, ajudar neste momento deixa de ser uma opção, né? Passa a ser uma obrigação. A Comebol também se manifestou, foi na madrugada de sábado para domingo, e remarcou, agendou novas datas para alguns jogos da dupla Grenal, Grêmio pela Libertadores, Internacional na Copa Sul-Americana. E aí temos um problema mantido. Porque, vamos primeiro aos jogos remarcados. Do Grêmio na Libertadores, jogo contra o Oaxipato passou para a data de 4 de junho. O Oaxipato e Grêmio, este jogo é no Chile. 4 de junho, uma terça-feira, 9 da noite. E Grêmio e Estudiantes, em tese na Arena, foi marcado para o dia 8 de junho. Sábado, 7 da noite. A Libertadores da América sendo disputada num sábado. Sábado, 19 horas, sem local definido. Porque 8 de junho é praticamente impossível, é inviável que este jogo aconteça na Arena. Pois bem, Internacional na Sul-Americana. O jogo contra o Real Tomaiapo na Bolívia passou para o dia 4 de junho. 21 horas e 30 minutos. Real Tomaiapo e Inter. Portanto, o Inter jogando fora de casa na Bolívia. Internacional e Delfim no Beira Rio, marcado, mas a gente não sabe. Dia 8 de junho, sábado, 9 e meia da noite. A mesma data de Grêmio e Estudiantes. Só que esses jogos dificilmente acontecerão em Porto Alegre. E aí o problema. Porque a Confederação Sul-Americana de Futebol manteve, nesta alteração de datas, os jogos para o final do mês de maio. Portanto, no dia 28, segue marcado Internacional e Belgrano. Marcado para o estádio Beira Rio. Óbvio que esse jogo não acontecerá no estádio Beira Rio. Não há nenhuma possibilidade. Talvez no interior do Rio Grande do Sul ou em algum outro ponto que o Internacional destine o jogo. E no dia 29, no dia seguinte, Grêmio e The Strongest. Na arena, o jogo está marcado. O Grêmio também terá que mandar esse jogo fora. Mas o que esses jogos implicam enquanto a Comebol mantém as duas partidas? O Inter, dia 28, com o Belgrano. O Grêmio mandante do dia 29 contra o The Strongest. Isso determina que os clubes têm que voltar aos treinamentos nesta semana. Observem. Dia 28 e dia 29. Portanto, o Inter e o Grêmio terão que conseguir um local para efetivamente voltar a trabalhar. Isso que os jogadores estão com a cabeça muito mais voltada a socorrer vítimas. Mas, enquanto a Comebol não adia esses jogos, e não há tendência, porque a Comebol já se manifestou sobre outras partidas, Inter e Grêmio terão que voltar aos trabalhos. E, neste domingo, foi a CBF que se posicionou emitindo uma nota oficial. Neste domingo, agora, faltando alguns minutos, para as sete horas. Vou colocar aí para vocês e vou acompanhar aqui. Nota oficial, Conselho Técnico Extraordinário Série A. CBF convoca a reunião para o dia 27 de maio, às 14 horas. Dia 27 de maio, segunda-feira. Na sede da entidade. Reunião presencial. Presidente dos 20 clubes que disputam a competição, vamos participar do conselho. Tem que ver se os presidentes de Inter, Grêmio e Juventude vão participar, vão conseguir deslocamento, talvez ir de carro até Florianópolis, ou sair da base aérea de Canoas, ou vão participar online. O que eu não acredito. Acho que se farão presentes. Pode pegar também um avião, talvez, de Caxias, enfim, alguma coisa assim. E aí explica a nota que, em virtude do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, decretado pelos governos federal e estadual, quer dizer, precisou ter um decreto de calamidade pública. Climáticos extremos ocorridos. A CBF adiou, no dia 6 de maio, todas as partidas envolvendo equipes gaúchas. Quer dizer, ela adiou no dia 6, o que vai até o dia 26, e agora chama o Congresso Técnico das competições nacionais brasileiros. Sérias A, C e D, Copa do Brasil, feminino. Contado que não foi o de Série B. Comandante é que não tem gaúcho na Série B. Previstos no dia 27 de maio. Tal decisão foi baseada no ofício oriundo da Federação Gaúcha de Futebol, que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados. Neste domingo, a CBF convoca reunião do Conselho Técnico Extraordinário para o dia 27 de maio. Na conferência, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições, bem como situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais, como libertadores, sul-americano e mundial de clubes, e questões do direito de transmissão a patrocínios. Bom, o que isso significa? A CBF foi pressionada pelo governo federal, que enviou um ofício através do ministro dos esportes, na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, sugerindo a paralisação de todas as competições. Além disso, há uma pressão gigantesca, gigantesca, uma pressão popular e de alguns clubes. O Nenê, por exemplo, o jogador do Juventude, tem 41 anos, é um jogador experiente, que tem uma liderança, mobilizou jogadores e até ex-atletas para que pressionassem a entidade, o que de fato aconteceu. Há treinadores se manifestando a toda hora sobre isso. Nesta reunião, provavelmente, se adiem pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro, se posterem as datas. Eu estou fazendo uma previsão do que eu imagino. Ou seja, se suspenda agora o Campeonato Brasileiro e demais competições nacionais, que fala também aqui em Copa do Brasil, tudo suspenso, e aí se organiza um novo calendário para se usar datas FIFA. Talvez isso signifique empurrar a temporada até a metade ou o final do mês de dezembro. Isso vai, talvez, espremer os campeonatos regionais. E eu, por exemplo, não vejo nenhum problema que o Campeonato Regional do ano que vem vire um torneio início de 30, 40 dias. Não acho que é isso que vai acontecer, mas não veria nenhum problema. Bom, a partir daí, serão discutidos, por exemplo, aqui diz, os acessos, aspectos técnicos. Acesso de G6, acesso à Sul-Americana, acesso a Libertadores e rebaixamento. Não se surpreendam, porque deverá ser discutido rebaixamento. E há uma possibilidade de que o rebaixamento seja completamente suspenso nesse ano. Ah, mas aí as equipes da Série B não sobem? Não, elas têm que subir. E aí se faria um Campeonato Brasileiro do ano que vem com 24 equipes. Outra alternativa que eu acho bem improvável, que se faça uma repescagem dos quatro últimos desse ano com os quatro que sobem da B. Vários países têm esse modelo. Não acredito que isso aconteça. Acho que há uma tendência de suspender o rebaixamento neste ano e que o Campeonato Brasileiro do próximo ano tenha 24 clubes. Aí pode até voltar um sistema de mata-mata na segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Enfim, teremos mudanças e o Campeonato deve parar. Há uma tendência de que a Liga Forte, que tem o Internacional e na figura do presidente Marcelos uma das suas lideranças, vote em bloco. Dez clubes que estão na Série A da Liga Forte defendam a suspensão das competições. A gente já sabe que o Atlético Goianense, o Flamengo e o Palmeiras são contrários à paralisação. E a gente já sabe também que o Atlético Mineiro é favorável e o Atlético Paranaense que tinha uma posição contrária mudou a sua posição. O presidente Mário Petralha, que é o dono da chuva do clube, havia se posicionado contra. Mas hoje, após o Atlético Paranaense vencer o Palmeiras por 2x0 pelo Campeonato Brasileiro, tanto o diretor André Zucco como técnico Cuca, se manifestaram favoráveis. Portanto, o Atlético está reconstruindo a sua posição e agora é favorável à paralisação. É isso que será discutido nesta reunião do Congresso Técnico. A CBF está transferindo a responsabilidade para os clubes, mas com uma letargia impressionante. A CBF deveria promover essa reunião semana passada. Poderia fazer online, se houvesse dificuldade do deslocamento dos clubes. O fato é esse. A CBF, enfim, convoca o seu Conselho Técnico, convoca os clubes para que deliberem sobre essas questões. Suspende agora? Demais competições como ficam? Rebaixamento? É mantido o rebaixamento? Acesso a Libertadores e a Sul-Americana? Esta é a questão. Mas, Inter e Grêmio seguem com jogos marcados pela Sul-Americana nos dias 28, Inter e na Libertadores no dia 29, o Grêmio. A Zappay está comigo neste meu vídeo e pode te ajudar neste momento. A Zappay é aquele aplicativo que te permite, que é gratuito, inclusive, que te permite resolver qualquer débito no teu veículo. Isso pode ser importante agora que tu podes quitar em até 12 parcelas. Eu coloquei um link aqui embaixo no primeiro comentário. Tu clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay para consultar a questão dos débitos do teu veículo, documentação e a quitação pode ser feita em 12 parcelas, o que neste momento pode ser interessante. A gente sabe que a gente vai ver uma crise financeira e a Zappay também é uma empresa, faz questão de dizer isso, está muito envolvida e muito preocupada com essa questão das enchentes e tem a sua participação para ajudar financeiramente as vítimas desabrigadas no Rio Grande do Sul. Não esquece de continuar dando a tua contribuição nesse QR Code que é o QR Code da Live Solidária do Debate Raiz. A gente já ultrapassou a fronteira dos 500 mil reais. A gente fica muito feliz que vocês estão sensíveis neste momento de ajuda àqueles desabrigados pelas enchentes. É fácil, é só apontar a câmera do teu celular para este aplicativo e a partir dali tem todo o caminho para tu fazer a doação que tu pode. Se tu não pode via financeira, ajuda com o teu tempo, te doando em vários postos que nós temos aí no Rio Grande do Sul afora de voluntários. Segue participando e cuidem-se.